Aumentou, Rita Mundinho, o número de empresas abertas aqui em Belo Horizonte, né? O número de 2022 superou o ano anterior à pandemia, que é uma ótima notícia, né? O ano passado foram 70 mil novos negócios, 3 mil a mais que o último ano antes da crise mundial da Covid. É uma excelente notícia, Júnior. Eu acredito, né, que essa... eu não vi os dados estratificados, mas acredito que a grande maioria desses negócios abertos foram no setor de serviços, né, Belo Horizonte. Tem essa característica de ser um centro de excelência em prestação de serviços. Tivemos também aí uma explosão de bares e restaurantes voltando com força, né? E a gente tem essa característica também, a gente não tem mar, mas tem bar e culinária de qualidade. E aí eu queria chamar a atenção aqui para dois pontos. Primeiro, parabenizar as entidades CDL, o pessoal aí dos bares e restaurantes, as associações, né, que representam esses segmentos que lutaram e lutaram muito durante a pandemia e chamar a atenção e talvez até puxar a orelha da Prefeitura. Imagina se houvesse uma ação coordenada para que Belo Horizonte estivesse hoje em condições muito melhores. Aí eu estou falando de limpeza urbana, transporte coletivo, né, que fosse uma cidade que desse para quem frequenta, para quem usa os seus serviços da cidade, condições melhores de trafegabilidade e até mesmo, repito, de limpeza urbana. E as ruas, bom, os problemas todos que a gente tem. Então, gente, vamos trabalhar para manter, né, essa atividade econômica em alta e essa atividade econômica que gera empregos, o emprego gera renda, a renda gera o consumo e no final das contas os impostos vão parar também no cofre da Prefeitura. Ô, Malfa Marcos, tem um minuto e meio aqui, eu quero dividir entre você e o Ricardo. Mais empresa aberta, mais emprego, mais renda, mais qualidade de vida e a gente começa naquela engrenagem que é sempre muito boa. Sem dúvidas, né, agora é sempre bom pensar que tipo de negócio são esses, qual é a sustentabilidade dele e o quanto que ele contribui para a seguridade de quem faz parte desses negócios. Me preocupa muito a ideia dos microempreendedores individuais no sentido da falta, da incerteza e da insegurança. Às vezes um acidente doméstico, um acidente de trabalho não cobre, não é coberto e fica fora de toda a proteção que o Estado pode dar. É necessário, então, que a gente crie garantias para esse mercado que é inegável, é um mercado que vem do futuro, mas que ele possa ter mais garantia para aqueles que empreendem neste país. E aí, Ricardo, boa notícia, né? Excelente notícia, mostra a força do empreendedorismo do brasileiro, mostra a vontade que a gente tem de progredir e de ir adiante. E é como eu falo sempre, Júnior, se os governos não atrapalharem, aí eu falo dos governos estaduais, municipais e o federal, se não atrapalharem, a gente dá conta. É maravilhoso ver que Belo Horizonte já retomou esses níveis, a Rita está corretíssima, esses serviços, esse setor, esse aumento basicamente vem do setor de serviços, sim, dos bares e restaurantes, mostra a pujança da nossa economia e a vontade que o Belo Horizontino, que o mineiro e que o brasileiro tem de progredir na vida. Bora lá, vamos pedir para os governos, de novo, municipal, estadual e federal, ajudar um pouquinho e atrapalhar menos a nossa vida. Amém. Ponto final no Conversa e Redação de hoje.